Para, para, nem é minha noite ainda. Tá, como que joga isso? Não sei, não faço ideia. Ninguém sabe como que joga, a gente vai jogar sem saber. Eu nunca vi um vídeo, eu nunca vi um vídeo nem de FNAF 4, nem de FNAF 4. Então, não, pera, de FNAF 4 não, né? O Lucas quitou. Ah, não, o Lucas, ele, eu acho que o irmão dele entrou no PC. Bem, vai ter chat hoje. Credits to Scorned, even for the original game of FNAF 4. Não, Steven, não, Steven. Que bosta. O que, cara? Que mapa merda. O jogo nem carregou ainda. Cara, a gente vai ficar dentro da casa, a gente vai ficar fora. É. Tem como sair da casa? Tem, mas você vai morrer se você sair. Ué, eu não tenho como, né? Scott e Calton sem H, velho. Caralho, é boa. Espera aí, onde tem H no Scott e Calton? Scott, Scott e Calton. É. Não, eu lembrei o O. Lembrei já, mano? É entre o B e o C. Caralho, que demora, mano. Scott. Calma, calma, vai acabar. Não, para de escutar logo. Vai acabar agora, relaxa. Olha lá, gente. Espera aí, gente. Olha aí, olha o Bonista. Olha aí, olha o Bonista ali. A musiquinha. Ah, não, ele colocou a R15, fila da... R15, não. Já é R15 nos outros jogos. Nem é menor que ainda. Ah, não. Ah, é? Dudu. Ah, é. Sumo, aloma, dum, aloma. Ah, não. Eu só quero saber o que a gente faz para matar os animatranos. Pode correr? Seis. A única coisa que eu sei é que para você espantar os bichos de galantero vai sair da casa. O Breno vai morrer. Breno, vai morrer. Breno, vai morrer. Já vai jogar no bar. Ah, não dá para trancar o Breno lá fora. Gente, todos os passos. Gente, o Anima Trulic e o Boni. Como é que ela vai acabar? Então, a gente vai tentar ir lá na garagem e pegar a bateria. Acabou a minha já. Boa, Breno. Espera aí. Esse coisa aqui é fina... Esse coisa aqui é que nem finafe... É do por... Fala, fala aqui. Esse coisa aqui é que nem finafe de 1, 2, que se corrosbos também correm ou eles já correm o seu marido? Eles... Quando eles te veem, eles... Eles correm. Ok, já sei que aquela sala que eu fiz no finafe... Não fique perto de um plus. Caralho, eu estou mutado por acaso. Um Bunny. Ah! Olha! Easy, 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 easy. Eu quero... Eu quero lanterna, Nick. Não! Ai, não, cara. Caralho! Eu quero a lanterna. O que acontece? Minha cintura parece um carro. O Unicor morreu. A minha cintura parece um tapete. Onde é a garagem? Ele saiu e morreu instantânea. Não, não. Eu não saí e morri, não. Eu virei o corredor. O Nightmare Bone me viu e me estrangulou. Onde é a garagem? Aqui, ó. Eu vou sair. Aí ele... Aí ele pegou a remessola um pouco longe. Olha lá, olha lá, olha lá. Sai daí, sai daí. Flash traffic, gente. Oi, gente. Oi, viado. Gente. Gente. Eu avisei. Boa. Cara, quase é um shot aqui. Meu Deus, alguém viu o Nightmare. Eu vi, eu vi. O Brando morreu com o Nightmare. Agora a gente sabe que o Nightmare... Que o Nightmare... Não. Esse jogo aqui é bem mais difícil que o 3. Que o 3. Esse parece uma merda esse jogo. Esse daqui é bem mais difícil que o 3. Copeline, esquece. O único lugar que a gente pode ver o tempo é aqui. E tá meia-noite ainda. Eu tô achando que não tem tempo. É. Só rezando. Ué, eu acho que a gente fez alguma coisa que... Ah, não. A gente tem que colocar bateria. Tem que fazer algo. Enquanto a gente não fazia, a gente não vai... Caralho, para de me cortar. Tá aqui, pariu. A gente não tem que fazer alguma coisa, não. Sei lá, sair da casa. Explorar. Sair da casa com o seu... Ai, meu Deus. É chique. Meu Deus. Acho que destruiu a porta. Então, bora na garagem lá, rapidão. É, agora não tem. É perto de nós. Cara, mas quem é que mata a gente? O Plush Trap ou o Nightmare? Brevo, você morreu por Nightmare. O Nick morreu por Nightmare. O Plush Trap matou o Nick. E o Nightmare engoliu o Breno. Eu não sei como recuperar a bateria. Boa sorte, Dudu. Só pisar. Só pisar no negócio. Mas é onde tem bateria, porque eu não vi bateria nenhuma na garagem. Ali no negócio lá. Nick, não tem o... Nick, não tem o gato. Sai, vai. Vai, Dudu, vai, Dudu. Gente. Não, vamos aprender sozinho. Gente. Vocês querem ver algum vídeo de sininho para ficar todo mundo antes de jogar assim? Não. Não. Não, eu quero entretenimento. Vai lá, Dudu. Pergunta o E.U. como ganha. Pergunta o E.U. como ganha. Não, 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 não. O E.U. deve ter ganhado como ganha. Fica na bateria. Fica na bateria. Tá calando esse boneco maldito. Ele tava na noite e ficou na... Ele tá recorrendo. Atrás, atrás, Dudu. Ele ficou pra lá. Atrás aonde, meu Deus? Ele... Só pode ficar lá. Toma aí. Ele não vai pra cadeira, não? Não. Acho que não, viu? Ué? A gente pode apontar a luz pra ele? Sim. Vai lá pra fora, Dudu. Ah, plus trap. Pra que, cara? Eu quero entretenimento aí. A gente precisa saber como é que ganha isso. Eu vou contar assim. Mas, cara, se... Opa. 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 Tudo bem? Cara, se eu ir lá fora, eu vou morrer. Então. É, vai lá fora. Mas vai ter alguma coisa lá fora. Quer ir lá fora? Quer ir lá fora? Quer ir lá fora? Bora. É, todo mundo já morreu. Achei que ali é do lado. Pô, gente. Como que a gente só acaba agora? Economia sem ação. O Lucas e o Lucas e o Lucas. A porta fechou sozinha. Eu acho que é o Aerobrine. Vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos lá. Nunca se vai morrer. Bruno, Bruno, Bruno. Que ideia é essa? Primeiro apontento de vamos se matar, galera. Não, sai daí aqui. Sai daí, VJ. Como é que funcionou? Sai daí. Mas, gente, vem bem. Gente. Oh! Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Gente, tem um timer aqui. Só que o timer tá desligado. Tem que ligar o timer lá. Como? Não, o timer só não funciona, cara. Aperta aí, aperta aí. Aperta aí. Deve ser só um modelo. Não, não é possível. Tem só um modelo e não mostra o timer. É possível. Cadê o timer? Aqui em cima, cara. Cara, é porque no FNAF 4 original. Mostra aqui, não sei no Doom. É, então. Agora, a pergunta é. Agora, a pergunta é. Cadê o FNAF 1? Cara, eu quero muito ir lá ver o que tem lá. Vai lá, Breno. Seja Sigma. Fecha a porta. Não tem nada. Não tem nada. Fecha as portas, meu Deus. Vai lá, Breno. Vai lá, Breno. Vai lá, Breno. Vai lá, Breno. Vai lá, vai lá. Gente, não tem como fechar a porta. Ela tá fechando a camada. Real, sai. Não tem como fechar. 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 Não tem como fechar a porta. Não dá pra fechar a porta. Espera ela aí. Esperar. A porta fecha sozinha, né? Amigos, tem uma informação. Essa primeira noite. Tem uma informação a dar. Um bicho acabou de spawnar. Mentira. E-mail. E-mail. Abre a porta e corre pra fora. Eu avisei. Se eu não é Tica. Sai. 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 Não é Tica. Voltei. Deixa eu jogar a lanterna, só pra você. Deixa eu jogar a lanterna. Deixa eu jogar a lanterna da arte. Té. É, como eu sou maluco, eu vou ter correndo. Vou ver se eu achar alguma coisa. Então, é... Confio em você. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vamo juntos. Eu vou expectar o nítido. Eu vou expectar o nítido. Corre de cá. Ah, ainda dá pra expectar. Não expectar. A gente tem que ver se eu ia entrar no quarto. É... Isso aí é com o Belfit. Tá, que não tem nada. Bora, do Belfit. Vamos só ficar. Belfit, fica vendo aí, tá? Sua lanterna. Sua lanterna. A bateria da minha lanterna tá quase acabando. Mas, ó, foi. Por que que tu tá ligando a lanterna? Tem a TV aqui. Eu tava... Eu tava usando antes de... Tava? Eu tava usando antes... As estrelas. As portas fecham sozinhas. Antes de você falar que... Gente, aqui no... Aqui no relógio tá dizendo que são três da manhã. Ah, beleza. A gente tem que ver... A gente tem que aprender a ver relógio. Não, não faz isso. Cara, você é burro que você já não sabe pra ver relógio. Sou. O Breno também é, né não, Breno? Sou muito. Sou imbecil. Deus abençoe. Gente. Ô. Calma, 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 calma. Agora a pergunta é, cadê o Nick? O Bonnie tá aí, gente. Ele vai entrar no quarto. Acabou a bateria da minha lanterna. Vai pegar a bateria da minha. Eu ainda tô com 32. Vai pegar a bateria. Vai pegar a bateria. Olha, é legal. É legal que a cada coisa... A bateria da lanterna máxima diminui. A cada coisa. No FNAF... No... FNAF 2 do 1. Era mil. No FNAF 3 do 1. Era 500. Agora aqui é 6. Nick! Eu não vi ele. Cara, por que que ele me atacou essa arma da lanterna nele? Cara, você tem que ligar antes de ele... Eu não ouvi. Morreu por 2. Bom. Bom. Tô vivo. Pelo amor de Deus, não me dá um susto desse não, velho. Amor, é susto. Nosso guia ainda tem medo de FNAF. Que isso. O Bial abre a porta e eu ia atacar a lanterna nele. Então, gente. Só tem vocês dois. Eu tô vendo o Bonnie pela parede. Sobrevivem. Vou olhar a esquerda, entra no armário. Gente, tem medo, tem medo, tem medo. Tem medo, tem medo, tem medo. Outra porta. Aí, cara. Direita. Fred, Fred. Os dois. Municers, se esconde. Eu tô escondido. Seu último click, a gente vai ter que voltar. Acabou. Achei fácil. Achei muito fácil. O jogo mais fácil do mundo. Ok. Agora vai ter o Fox. Mano, vocês estão ligando a lanterna. Quem que ligou a lanterna aqui? Foi o Bécio. Foi o Bécio. Não fui eu, não fui eu. Isso foi real. O Bécio está preparado aqui. Vai aparecer o Fox e vai... Não tem Fox aqui, cara. Não tem Fox. O Finac... O que é isso? Eu morri pro Fox. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. O bateria. Ai, caramba. Gente. Oi. Meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Tô com bateria. Cara, o Fox saiu correndo atrás de mim. Vai buscar bateria. Vai buscar bateria. Tá, gente. Eu já peguei. Eu já peguei minha bateria. O Bécio. Eu ainda tô com um pouquinho. Eu ainda tô com um pouquinho. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Caralho, vocês são... Cada um olha pra um lugar. Vou ficar olhando pro armário. Eu vou olhar pra porta perto de mim. Nick, olha pra porta esquerda. Eu acho que quando esse... Caralho, pô, pô, pô. Deu outra hora. Ou seja, deve ser mais quatro horas da manhã. Três, não sei. Ele faz isso, não? Faz. Você viu um vídeo pra casa? Não. Tô achando que o Fox vai sair daí. Vai matar o dia. Mas não vai ter alguém vivo, né? Aposto 100 no Zanubial. Aposto 100 no Zanubial. Aposto 100... Aposto 100 no... Tudo bem. Tudo bem. Aposto 100 no Munic. Eu só ciclo fico. Aposto 0 no Munic. Eu juro que eu vi... Eu vi o relógio se movendo. Não. Não. Deu quatro a manhã. Simplesmente não. Não. Eu discordo. Acho que eu tô ficando louco. Eu não aceito os termos de serviço. Diz. Você já tinha falado isso no Final 3 do 1. Independente, irmã. Irmão independente. Dependente, irmã. Irmão independente. E o primo? E o primo dependente? Gente, 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 gente. Alerta, alerta, gente. Alerta, alerta. Veja o Fox. O Munic é real, acreditou. O Munic tá com o tênis da Didas. Fox. Eu enviou. Eu enviou de novo. Delícia. Eu passei no Munic. Eu acho... Oh, duplinha, viu? Eu acho... Eu acho que o... Cara, eu tô sem bateria. O Final 4 do 1 inteiro vai ser só o Albares da Dupla. Diz, tô porque tu não vai na garagem. Oh, Munic vai lá. Eu vou ficar aqui porque eu ainda tenho um pique. Você acenda esse muro e você vai morrer. O Fox tá com fome, viu? O Fox tá com fome, viu? O Fox tá com fome, viu? O Fox tá com fome. O Fox tá com fome. O Fox vai logo. O Bia tá com fome. O Bia tá fazendo a... A decisão mais difícil da vida dele. Ele deixa seu amoguerrinho... Bicho, 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 bicho. Aí, cara. Bicho, bicho, bicho. Ok, eu tô bem. Burro, burro. Muito burro. Muito burro. Muito burro, cara. Eu avisei, eu avisei, na moral. Não é aí, moleque. É sim, corre, corre. Bom, eu ia bem na hora, cara. Só vai, só vai, só vai. Pega a bateria mais. Pega ali, pô, pô, pô. Pega ali, pô, pô, pô. Pega ali, pô, 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 pô. Pega ali, pô, pô, pô. Corre, cara, corre. Ele já pegou a bateria? Já pegou, já pegou, já pegou. Peguei. Ó, a Chica liquidada. Não sei já visto pela dica. Não vai... Não... Não vai pra cima da Chica. Não vai pra cima da Chica. Deixa... Da Chuca. Ah, tá só... Eu tô só vendo o Foxy. A Chica. Negando, o Gui. A Chica. Nossa, tu vai morrer. Cuidado com o Foxy, pelo amor de Deus. O Foxy. Olha o Foxy. Olha a boca, porra. O Gui, olha pra trás aqui. Olha pra trás. Olha, como que passa essa merda. A gente tá passando, saca? Não, mas tá noite doooois. Mas tem, a gente tá passando hoje. É que tem um Foxy. E o Foxy, ele é parecido com uma... Uma hora e vinte, e todas que aparecem... E que vinte tentou sumonar a noite do meu Chica? Nada. Pera, funciona ou não? Gente, tá na noite do isso. Eu... Pera, você criou o servidor contido. Impostos. Criei não, cara. Ué, quando tinha... Impostos do golo. Gente, fala, tem como... Nada. Tem como ver esse barulho? Tem como fazer nada. Meu Deus! Eu apontei a luz nele. Eu sabia que ele ia morrer, cara. Eu sabia. Sumon baleiro. Alguém aqui tinha... Alguém aqui tinha alguma esperança? Não. Então, eu... Só tinha... Deixa eu falar. Tinha bateria... Só tinha bateria no final da garagem. Fui pegar a bateria e morri. Mas, cara, a garagem... A garagem... A garagem só tem uma entrada. Eu só vi... Eu só vi uma entrada pra garagem. Eu sei, né? Que o Fox spawna. Eu, eu. Eu aperto do banheiro. Sim, toma. Toma. O Fox, ele... Ele spawna no... No final do corredor que te leva pra... Assim... Tem algo de legal... Ai, caralho! Tem algo de legal... Além da... Tipo... Além de ficar fazendo isso... De ficar lançando lanterna, lanterna, lanterna... Até acabar? Boa, vocês forem despertos agora... Não, tipo... Tipo... Tem outra mec... Ai, meu Deus... O TK? O 805 vai ser... O hot day. Ah, tá. Vai ter o Fredman. Vai ter o Fredman. E o Fred... O que muda do Fredman e do... Ele é mais rápido. E a gente... Cara, mas todo o FNAF não é assim. As mesmas coisas até que começa as mesmas coisas e fica mais difícil. Vai me dar dois dois no... Vai me dar dois dois no... No Roblox, Dudu? Ah, olha ele ali, o corpo. Ai, meu Deus. Deixa eu chegar perto, deixa eu chegar perto. A carinha dele. Oh, tem um vestido do lado, tem um vestido do outro lado, do outro lado. É o Fox. É o Fox. Olá. Ninguém vai... Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Ah... Vai, deixa ele levantar, deixa ele levantar, deixa ele levantar. Ele deu um grito em mim. Deixa ele levantar. O que é o Tom? Caramba! Por que é sempre em mim? Por que é sempre em mim? Ah, raposa, Furry! Eu odeio Furry. Eu vou pegar a bateria, gente. Eu já peguei. Cuidado no... Não dá tempo de ligar lança. Dá tempo. Eu odeio, Furry. Cara, o Fox dá pra... O Fox spawnou aqui em mim. Então... Oh! Rapidão! Será que o Fox, além das margens de spawn nos lugares que ele... Que ele, tipo... Igual no Miss Minigames, que o Fox dava dinheiro pra ficar na TV, dava dinheiro pra ficar embaixo da cama. Lembra? Verdade, pode crer, pode crer. Verdade. Verdade. Que ideia horrível. Era da TV, tá a cama. Acho que era atrás de um gabinete. Eu acho. O que era uma TV? Tô tentando lembrar, mas eu só... O Fox vai matar um de nós aqui. Eu posso... Eu acho que foi um monte, cara. Cara, por que o Fox, ele levanta os braços, tipo... Ele também faz isso no final do 1, 2. Fala ou não, cara. Ele só dá um tapa no olho. Cara, ele não faz, cara. Eu te juro pra você, ele não faz. Briga, 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 briga. É a bosta do Nick, é a bosta do Nick. Eu posso tal, tia. Eu entendi. O que é que tudo é que você encostou no livro? Tem uma shadow na casa. Eles vêm. Não, tem como... Isso aqui tá meio difícil. Cara, o Bruno morreu... O Bruno morreu do lado da lixeira. É porque, assim... Digamos que o Gui... Ele vai recarnar na lixeira. O Gui sempre tá perto de mim. Até na morte o Gui é próximo de mim. Ele vai recarnar na lixeira. Gente, 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 gente. Acabou a minha luz. Vai lá buscar. Vai lá porque eu morro. Finalmente, finalmente por criação. Além de ficar parado numa sala. Eu sou o Bielfite. Pra você falar isso sem que a gente tá, amor. Eu sou o Bielfite. Ah, fudeu. Eu juro que você me matar... Ah, tá. O counter dele é encarar ele. Sério? Vai encarar ele. Não é. O counter, ele não vai encarar ele. Ah, tem uma entrada pra uma cozinha. Estou abelizando vocês, tá? Tem uma entrada pra uma cozinha. Lá na cozinha. Eu sei. Descobri agora. Com a morte do Bielfite, estúpido. Ô, Bielfite. A coisa tá atrás de tudo. É que eu morri pro Fox. Ele morreu por não entrar na porta. Dependente. Toma um banho aqui. Dependente. Independente. Será que vai ter o cojo da caixa? Nem sou eu. Falou, falou, falou. Ah, caixa não. Do final de 4. Overture. Overture. A caixa, ó. Acho que eu sei o que tem dentro da caixa. Com dois cadeados e que todo mundo sabe... Que caixa, meu Deus. Você ouviu isso? Caralho, dois caixas do final de 4. Ah, tá. Eu não andei aqui no grupo. Até isso. Ah, tá. Mandou o link do servidor do Caio Palheiro? Eu mandei. Não, o link do servidor. Pois é. Manda logo. São 4 da manhã ainda. Ainda? Ainda. Dudu, Dudu, Dudu. Cara, o Dudu é imortal, sobrenatural. Pronto. Ok, pelo jeito eles... Eu vou morrer aqui, gente. Não morri. Caiu o Palheiro BR. Meu idioma é português. Eu conheci por um amigo. Meu idioma é português. Através do jogo do Roblox. Através do... É, só retornar isso. Nossa. De fuder. Cara, por que que eu tava escutando o Otávio de fundo falar... Tê, tê, tê. É o Vialfitch. É o Vialfitch. O Otávio? Como é assim, o Otávio? Eu tava nem sei que ele tá aqui. É, o Otávio. O Otávio não existe. O Otávio não existe. Ele é... Gente, esse aqui é o meu novo Skullis. Eu sempre volto. Pô, essa tragação vai tá muito massa, Dudu. Cê quer que eu tenha o Tietê, o Fitch perambulando pra casa e morra? Sim. Sim. Aí você vai ter tipo de barriga de barriga. A gente tá na noite dois ou três? Dois. Dois. Se a gente só tá na noite dois, imagina isso. A gente já vai pra três, né? A gente morre. Não. A gente já é quase da manhã, então. Não fique na sala do Plush Trap. Ah, gente, eu acabei de cobrir Pirate e Marione. Ah, eu... Tem? Tem? Ah, deve ter na noite dois ou seis. Mano, não vê o que vai acontecer na noite dois ou seis pra gente não tomar spoiler, por favor. É só cortar do vídeo. O Bonnie tá ali na frente. Vou ficar títico. Dá um e pra ele, cara. Eu não. Cara de ser rude. Olha, é a Chica. Ah, é a Chica e o Bonnie. Eu lembrei. Será que... Será que na noite... Eles tão conversando. Será que na noite seis vai ter tipo os... Os bichos de Halloween? Calma, mano. Acho que sim. Tipo a Nightmarione, Jack O Bonnie, Jack o Chica... Vai ser um absoluto pesadelo. Nightmare. Nightmare Mingo. Olha... Nightmare já tem... Não, é independente, irmão. Irmão é independente. Cara, só uma pergunta. A Nightmare Mingo é uma Red Skand Halloween ou é realmente uma Red Skand Halloween? É ou. É tipo... Skand Halloween é meio que canônica e não... Não é canônica, não é canônica. Cara... Cara, Nightmare Mingo é canônica, só não o do FNAF 4. Assim... É canônica da old. Não, não, é canônica. Canonicamente o do FNAF 4 não aconteceu. Mas tipo... No Security Breach. É isso que eu ia falar. Tem um monte de referência. É, foda-se, tem com o Nicky Breach! E o CN? É, o CN? Mas que... Se Nightmare Mingo é só um... O CN é canônico. Meu Deus. Se Nightmare Mingo é só... Quem que é o animatron que ela faz assim? Nenhum? Nightmare, 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 Nightmare. Ah, tá. Não, na verdade, Nightmare Mingo é só uma restinha da Nightmare Mingo. Ah, tá. Cara, quando o Scott falou sobre os animatronics não serem canônicos, eu acho que ele tava falando sobre... Aquele acontecimento e não sobre Nightmare Mingo não existir. Mas não existe. Porque tipo... Então por que que tem pelucinha cheia no superfígado? Às vezes a Nightmare Mingo é canônica, às vezes ela não é. Pelucinha de onde? Ah, eu acho que é. E... Obrigado.